Marcos Paulo, o guia turístico É Marcos Paulo! Fala galera, eu sou o Marcos Paulo, seu guia turístico E hoje nós vamos fazer um passeio pela cidade histórica de Tiradentes, Bangalation City Excuse me, senhor Marcos Paulo, ontem eu torci o tornozelo aqui na cidade Será que tem uma farmácia aqui por perto? Aí gringo, desencana de farmácia aí, é tornozeleira que tu quer, meu irmão? Eu tenho, é só escolher o modelo aí Holy shit, quanta tornozeleira! É, meu irmão, é que aqui em Tiradentes com essas ruas de pedra Coisa mais comum é neguinho torcer o pé, twist de tornozelation Oh, thanks! Não tem de que, hein? No heavy de watch É, mais uma coisa, minha pulsada fica no centro da cidade E à noite não consigo dormir com o barulho de pessoas falando barzinho Onde posso conseguir um tampão para os ouvidos? Tampão que tu quer? É só escolher aqui, gringo! Tem de silicone, cera de abelha, pasta dundum, modelo princesa Leia Oh, man, você tem tudo preparado! Com certeza, meu irmão! Tu tá pensando que é o Osborne Yesterday? Aqui é guia turístico, ó! Pensa em tudo, tá ligado? Jacaré que não morde vira bolsa de madame, aí Alligator que não bate vira bag de madame, aí E, ó, aproveitando, já anota aí o telefone do consulado, meu irmão Fica com ele na mão Telefone do consulado? É, gringo, já tô me antecipando, aí Sempre que vem gringo pra cá é a mesma coisa, aí Torce o tornozelo, não consegue dormir à noite por causa de barulho E tem o passaporte roubado, aí Assim, ó, quando tu tiver bebão ali na calçada e bater em tua carteira, meu irmão Tu não vem me encher o saco e liga direto pro consulado, aí, valeu? Não chorar ninguém, show ver mim, hein? Let's go!